FLEX NELES Aumentou o tamanho Aí ó, camarão slim E o pego Aí ó, camarãozinho slim Ferrinho claro Pessoal Ó Mais um O balinho Ah lá, foi embora Aí ó Mais um pé bom lindo Aí ó Música 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 Olha aí, mais um robalhinho Sempre soltar pessoal, o peixe crescer e sempre tá dando alegria aí de mais pescadores Aí, mais um Mais um robalhinho, mais um Os peixes tão batendo, mais um peva no camarão flex E aí, ó, varinha RBA 10 libras, tá? Sucesso É, vão bem na hora das lanchas A hora das lanchas Tá bem, hein? Pra tomar cuidado com a lanchas Aí, ó Aí, ó Lindo flash, hein pessoal? Ó Que show de bola, hein? Calma, filho Ó Ó Que flechinha linda Flechinha Fazer isso aí, ó Pessoal Pesca esportiva Isso aí Camarão slim, hein? Show de bola Realizando uma pescaria onde passa muita embarcação Sempre tem que ficar de olho, ó Quando começar a vir a marola Pra deixar o caiaque de proa Passar as marolas Igual tá aqui, ó Pra não ter surpresa na pescaria Pelo menos essas duas lanchas que passou grande Respeitou aí, ó Ficha tá aí, ó Aí Leva Tá aí Esperando A outra marola chegar Pra mim posicionar o caiaque de novo no ponto Estou utilizando também uma camisa da marca Pro Life Que ela auxilia a flutuação Como ela não é homologada na marinha Não serve como colete Mas flutua tranquilamente Pra segurança aí pro pescador que gosta de caiaque De embarcação Que ela é menos incômodo que um colete Também fica essa dica aí pro pessoal A marola tá chegando Daqui a pouco nós já direciona O caiaque no ponto novamente Enquanto vamos batendo aqui, né Uma opção aí pro pescador que gosta de divertir É a pesca com caiaque Utilizando milha náutica a pedal Facilita demais Aí a marola, ó Bateu o peixe Bem na hora da marola Ó, entrou um pouquinho de água E já saio E já saio Malinha Aí Aí, ó Aí, ó Mais um pevão, hein A pescaria tá muito legal Varinha 10 litros Camarão e vinho Bem produtivo Vinho, meu barulho Ah, filho Aí Aí, ó Mais um solto Vinho Aí, ó Aí, ó